Gente, tem barbante aí? Gente, começando mais um dia de produção. A meta hoje é fazer quatro suplássicos com a bordinha colorida, com cores sortidas, sabe? E 30 porta-copos cor-de-rosas pra enviar, né, via correio, através do super frete e aproveitar a promoção dessa semana, os descontos que estão tendo lá por conta da semana do Dia das Mães. Eu vou fazer as quatro bases primeiro e, teoricamente, eu preciso de 50 gramas pra fazer cada base pra café, né? Eu falo, teoricamente, porque pode haver uma oscilação, uma diferença, por conta do barbante. Mas 50 gramas, no meu ponto, sempre dá. Aí, eu peguei um barbante, assim, que já tá aberto e eu tô com o costume, gente. Peguei aqui o costume agora e tô mantendo de pesar. Porque, às vezes, a gente vai olhando o cone assim e fala, ah, não vai dar, vou deixar pra depois. Porque são quatro peças, né? Se fosse uma ou duas, a gente nem se preocuparia. Então, olha só, 422 gramas, eu consigo fazer quatro bases tranquilo. Então, pega aí o seu barbante e bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. E pra hoje, eu desejo que a felicidade te encontre e permaneça com você todos os dias. Na verdade, gente, que ela nos encontre, né? E permaneça com a gente todos os dias da nossa vida. As bases já estão prontas, então, quatro bases aqui. Eu vou pesar pra vocês verem quantos gramas. Eu coloco que é aproximadamente 50 gramas, mas, às vezes, sobra, né? Ó, 48 gramas, tá vendo? Deixa eu pôr assim. Tem que ser no reto, né, gente? Ó, 47, 48 gramas. Então, você colocando que 50 gramas dá, você já fica bem tranquila. Então, agora bora colocar um pouquinho de colorido nessa encomenda. E ficou assim. Eu coloquei aqui já enroladinho, né? Porque tava fazendo uns testes. Sabe quando você vai finalizando a encomenda e já tendo um milhão de ideias? Pra como embalar, como fazer, como postar, né? E também aproveitei pra tirar algumas fotos pra colocar lá no meu Instagram. São quatro peças. Elas medem aproximadamente 25, 26 centímetros já com o biquinho, tá? E eu usei barbante 8 pra fazer elas. Tá entrando vários pedidos dessa sequência de cores. Na verdade, porque eu liberei os anúncios lá no Shopee, mas não todos, né? Tô liberando aos pouquinhos. E aí, tá dando super certo pra eu me organizar com essas novas regras que a Shopee tá querendo implementar. Aos pouquinhos, eu vou me adaptando com um anúncio de cada vez. E não todos os anúncios atualizados de uma vez. Mas são testes. E assim que eu chegar a alguma conclusão, eu falo pra vocês, tá? Então, olha só. Já tenho aqui o primeiro pedido pronto. Vou colocar aqui do ladinho, né? E vou fazer agora os 30 porta-copos, tá? Vai ser todo em rosa. E eu vou pegar... Vou fazendo e mostrando aqui pra vocês. Tcharam! Gente, a ideia era ir fazendo, gravando, conversando. Mas foram acontecendo milhares de coisas aqui. Eu tive que sair e resolver algumas coisas da loja também. Tive que ir ao correio. Então, eu já peguei e vim com eles prontos, ó. Então, aqui eu tenho dois... Quatro... Seis... Oito... Dez... Doze... Quatorze... Dezesseis... Dezoito... Vinte... Vinte e dois... Vinte e quatro... Vinte e seis... Vinte e oito... Trinta. Tá vendo? Trinta certinho. Aí eu já vou deixar empilhando aqui. Eu vou enviar esses pedidos ao correio, né? No mesmo dia. A minha ideia era levar hoje. Porque eu já ia ao correio fazer algumas coisas. Mas acabou que não deu certo. Aconteceram algumas coisas, alguns imprevistos. Eu tive que resolver questões de pedidos que estavam lá no correio pra serem postados. Essas coisas que conforme a gente vai mexendo com uma coisa, vai aparecendo outra. E aí eu vou priorizando. Como eu já tinha planejado de sair hoje, eu não podia deixar de ir. Então eu aproveitei pra resolver o que tinha que resolver, mas aí não deu tempo de eu terminar em embalar e postar. Então vai ficar pra amanhã, mas tá tudo bem. Porque o amiguinho dele ainda tá aqui, ó. Nem tinha mexido. Eu costumo resolver um problema de cada vez. Então quando tem um problema eu vou lá, tento resolver. Não fico me martirizando. E é importante a gente passar um prazo um pouquinho maior pro cliente. Pra não perder no prazo por conta desses imprevistos. E esses aqui são pedidos que vão pelo super frete através do Sedex. Então eu sei que em um ou dois dias no máximo chega e eu fico tranquila em relação ao prazo também. Eu dei uma pausa no crochê, né? Na verdade pra descansar um pouquinho do crochê eu fui fazer itens de papelaria, né? Olha que fofinho, gente. Ela pediu todo... São cores, olha, rosa e verde água. Então não é sortido, tá vendo? É em rosa com verde água. E aí o cartãozinho de gratidão é a mesma coisa, ó. Tem o rosa e tem o verde água. E o modo de lavar. Achei bem legal porque são cores assim que ficam bonitas juntas, né? Olha. Rosa com verde água. E aqui, ó. Esse pedido ele veio pelo Instagram e ele é o pedido da Soraya. Ela deve tá me assistindo aí porque ela assiste sempre por aqui. Então, ainda não imprimi a etiqueta. Ele vai ser postado amanhã. Então já vou deixar aqui, né? Pra depois continuar. Já deixei mais um pedido imprimindo. Já já vou cortar. E vou deixar pronto aqui já pra facilitar. Olha só, gente. Entrou mais um pedido de porta-copos. E eu já tinha deixado essa base em cru pronto. Então eu só peguei e coloquei o coloridinho. Eu separei algumas sobras de barbantes que tenho bem pouquinho assim pra fazer esse tipo de encomenda. Então já fica aqui fácil. Entrou o pedido, eu só faço o biquinho e já envio pra cliente. Hoje eu tô super cansada. Parece que eu não fiz nada, sabe? Mas eu já fiz tanta coisa. E parece que o meu dia não rendeu, sabe? Sei lá. Bom, mas enfim. Bora continuar. Mais um pedido de papelaria pronta. Esses pedidos eu vendo, né? Esses itens eu vendo lá pelo Instagram. Então a pessoa tem a oportunidade de mudar alguma coisa, né? Mas aqui ela pediu tudo sortido, ó. Em cores sortidas. E eu tô fazendo bastante, gente, os pedidos que são pequenininhos pra aproveitar a minha ida ao Correio amanhã. Assim eu levo o máximo de coisa possível e aproveito e economizo, né? Ao invés da gente ficar enviando de picado, tenta adiantar o máximo possível pra que você... Aquele valor que você coloca referente ao gasto com a condução, com o combustível, com o Uber, ele já vai tá bem pago se você juntar vários pedidos. Então ela pediu aqui a tagzinha com carinho, cores sortidas e também o modo de lavar. Olha que fofinho. Tudo certo. Esse pedido aqui, ele é o da Elica, que veio pelo Instagram também. Eu tô falando só o primeiro nome, só pra mostrar que tá pronto, que daqui a pouco eu vou embalar. Mas que ainda não tá embalado. Mas eu vou gravar, gente. Fica tranquila, tá? Na hora de embalar eu gravo, porque eu sei que vocês gostam de acompanhar aqui. Eu só tô tomando um pouquinho mais de cuidado pra tentar postar os vídeos quando o cliente já recebeu, pra não estragar a surpresa, né? Entrou um pedido diferente lá pelo Instagram, né? Ela entrou em contato perguntando se eu fazia somente as cores clarinhas, só rosa. Só os candy colors, né? Ou se eu não faria algumas cores mais fortes. E aí eu mandei algumas fotos dos cones de barbante que eu tenho, assim, em cores mais fortes. E ela escolheu esse daqui, gente. Ela pediu só seis porta-copos na cor laranja. Esse aqui é um laranja forte. E esse daqui é da marca Estilotex. Já faz bastante tempo que eu tenho esse cone de barbante, né? Eu já fiz, faço de vez em quando algumas encomendas com eles, mas eu não mostro muito. Porque é um barbante que eu tenho pouco, sabe? Então, por exemplo, se eu ficar anunciando e entrar em vários pedidos. Principalmente agora que entrou muito pedido de porta-copo por conta da... Por conta do... Como é que fala? Por conta do Dia das Mães. Eita, deu um branco aqui. Aí eu acabei de... Acabei o quê, né, gente? Tô até confusa de tão cansada. Mas eu acabei escolhendo o que eu ia postar pra não ter perigo de entrar em encomendas de barbantes que eu não tenho em casa. O suficiente pra fazer aquele pedido, sabe? Então, aqui são seis. Esse é o pedido da Janaína, que veio pelo Instagram também. Os outros eu não falei, eu acho, né? Os de crochê. Esse aqui é o da Janaína. Esse daqui é o da... Pera aí, deixa eu olhar o papel. Esse daqui... Esse dos porta-copos coloridos é o da Tatiana, tá bom? Opa. É o da Tatiana. Vou colocando aqui. Esse aqui eu já falei que é o da Soraya, né? Normalmente eu deixo os papeizinhos assim, gente, ó. Pra facilitar, mas os do crochê, como demoram um pouco mais pra produzir, eu acabo esquecendo de deixar o papel junto. Esse de 30 porta-copos, ele é da Maria Luísa, gente. Olha que lindo. Na hora de emprimir... Na hora de embalar, eu falo pra vocês a cidade certinho. E esse daqui do Suplaz é da... Eita, peraí. Por que eu não deixei o papelzinho junto, né? Marcele. Ou é Marcele ou é Marcelli, porque termina com Y, tá? Então, bora lá. Então, por hoje é só, gente. Eu tô com alguns vídeos gravados, aí eu vou adicionando aqui ao final dos vídeos que estão prontos... Os vídeos recentes, e assim, vou tentando mesclar bastante pra não ficar, é... Ah, os vídeos iguais, mas também não deixar de postar, porque eu sei que tem muita gente que tá esperando a embalagem do próprio pedido, né? Já recebeu e tá esperando pra ver o embalando. Então, agora, bora pro próximo. Pausa no crochê pra um pedido fofo de papelaria. E esse pedido, ele veio através do Instagram, e ele vai pra Luana, de São Paulo, São Paulo, gente. Eu vou mostrando aqui, conforme for embalando mesmo, pra facilitar. Ela pediu bastante coisinha fofa, e pediu pra colocar o Instagram dela, olha só. Ela pediu esse kit com os rótulos, tem os coraçõezinhos e as florzinhas, ó, em Candy Colors. É o rótulo pra suplar. Vou distribuir aqui assim, ó. Acho tão bonitinha essa parte, gente. Fico tão feliz de estar fazendo isso, vocês não têm noção. Essa é a minha hora vaga do crochê fazendo papelaria, e agora eu tô tirando uma hora vaga de papelaria fazendo crochê. Eu tô amando muito, muito, muito. Aí, aqui, ó. Ela pediu o cartãozinho do querida cliente, e eu coloquei o Instagram dela, o que ela pediu, ó. Tá escrito. Querida cliente... O cliente é bom, né? Querida cliente. Obrigada pela confiança e por escolher o meu trabalho pra fazer parte da decoração da sua casa. Aqui tem uma camerazinha, sabe? Que é pra dar uma dica pra ela, pra ela tirar uma foto e marcar a gente, mas sem ser muito incisivo. Tira uma foto e me marca. Porque, que às vezes, o cliente não marca, mas, de repente, ele olha tudo isso aqui e fala assim, poxa, veio com tanto carinho que eu vou marcar. Desejo que você e sua família tenham momentos agradáveis e abençoados com esse produto todos os dias. Com carinho, aí o Instagram dela. Novo Luar Crochê. Então, vou pôr assim, ó. Por isso que eu coloquei o rótulo por baixo, pra poder pôr esse aqui por cima. Ela pediu também, ó, o modo de lavar. Muito bonitinho. Todos em cores sortidas. E ela também pediu, com carinho, né, a tagzinha do... Eu falo que é uma nuvenzinha, o que vocês acham? É o Nuvem Flor Coração. E coloquei aqui o Instagram dela também. Tô fazendo esses testes, né, colocando aqui nesse... Que é como se fosse um bolsinho, ó. Aí, a hora que eu firmar mesmo, decidir se vai ser assim sempre. Daí, eu faço uma arte pra colocar aqui. Mas, por enquanto, vai branquinho mesmo. Que é só pra testar se dá certo nas embalagens, se os tamanhos estão ficando legais, né. E olha que fofinho que ficou. Fica bem organizadinho, na verdade. Eu poderia prender aqui com o barbante, mas eu não vou porque eu fiz outro dia e achei que não tem necessidade. E olha, não é tudo verde, tá? É bem sortido. Vou até pôr uma cor diferente aqui em cima, só pra não parecer que serão todos em verde, né. Cadê um rosa? Pra, pensando assim, na impressão dela quando ela abrir, né. Ela vai ver e vai falar assim, ah, veio tudo rosa. Não, ela vai olhar e vai falar assim, ah, ele veio bem sortido, do jeito que eu queria. Agora, bora pros cortes. E vocês viram que a largura que eu cortei o papelão, tá numa largura maravilhosa? Maravilhosa. Maravilhosa. Eu mesmo elogio eu, o meu trabalho. E é assim, gente, você tem que elogiar você mesmo. Você tem que olhar pras suas coisas e achar que ficou ótimo. Enquanto você não tiver essa sensação de que ficou ótimo, você vai melhorando ele. Vou usar esse aqui. Eu tenho bastante cartela de adesivo, assim, que eu uso um, aí mudo. Uso outro, aí mudo. Então, eu tô dando preferência pra usar até o final, sabe? Pra diminuir as coisas que eu tenho aqui esperando pra serem usadas. Esse pedido foi feito com muito, muito, muito carinho. De crocheteira pra crocheteira, não é mesmo, minha gente? Acabei de receber a notificação que o carteiro sai pra entrega de um produto que eu comprei. Nossa senhora, é engraçado, né? A gente compra as mesmas coisas toda a vida. E eu, por exemplo, compro sempre a mesma coisa. Eu tô sempre comprando barbante, tô sempre comprando papel. Mas eu fico tão ansiosa quando o carteiro vai passar. Eu fico pensando, não, não vou sair, né? Eu vou ficar de olho. E é uma coisa engraçada, porque não sei se com vocês é assim. Mas aqui, o carteiro chama, menina. E ele chama a primeira vez, não dá dois segundos, ele tá gritando de novo, como se a gente ainda não tivesse descido pra receber, não tivesse ido até o portão, né? Aqui em casa é sobrado. Eu tô no quarto, então por isso que eu falo que eu ainda não desci, né? Até o portão. Mas às vezes ele chama, eu tô me levantando, o cara parece que já tá sem paciência. Não é o carteiro, e sim o cara da transportadora, sabe? Eles tão com pressa, né? Porque eles tão sempre correndo pra entregar os pedidos deles. Mas, caramba, né? Calma. Espera a gente ir com calma também. Vou usar esse aqui, ó, bonitinho. Esse aqui sim é uma nuvem, né, gente? Como ela pediu lá o da nuvenzinha flor, aí eu vou usar esse aqui, só pra ficar um pouquinho diferente. Mas aqui no envelope de mimo, assim. Eita. Olha só. Certo? Passar aqui. Se der trabalho pra você enfiar o barbante, gente, você pode passar um pedacinho de durex. Deixa eu ver se vai dar certo. Comigo sempre dá um trabalhinho, porque eu tô usando barbante 8 pra fazer isso, né? E normalmente pra fazer essa parte eu ainda pego os barbantes que ainda tão, que já tão meio desfiando, que já não tão legais, né? Pra fazer o trabalho de crochê. Então, ele já dá um trabalhinho. Até outro dia a mulher falou assim, ah, por que que você não usa? Alguém falou, né? Foi simpática, não foi chata, não. Ela só fez um comentário. Ao invés de pegar um cone que tem bastante, que nem esse aqui, por que que eu não pego um cone que já tá no finalzinho? E eu pego sim, é por causa que aqui, nesse caso aqui, eu peguei esse cone que tá, ele tá com uma... Com um aspecto que eu não gostei muito pra crochetar. Então, pra fazer essa parte aqui, fica assim, um aspecto rústico, né? E aí, eu vou usar ele até o final, nesse jeitinho aqui, pra poder justamente aproveitar ele dessa forma. Ficou uma pegada rústica, né? E aqui vai... Aí, eu aproveito e já causo uma boa impressão aqui na embalagem também, né? Quando eu passo o durex aqui, gente, ó, pra poder ficar fácil, depois eu corto a pontinha onde tá o durex. Pra não ficar uma cola no fio. Ficou bonitinho, né? Um presente pra você. Aí, aqui, como esse envelope não tem desenho nenhum, eu vou colar um adesivinho de coração aqui, que eu já tinha deixado até separadinho, ó, justamente pra esse tipo de coisa. E olha como combina com a nuvenzinha, né? E vai assim. Acredite em você e nos seus sonhos. Parece uma frase meio clichê, né? Acredite em você e nos seus sonhos. Mas quantos sonhos a gente deixa de realizar simplesmente por achar que não vai dar certo, ou que é impossível, ou que pra você é difícil, né? O não, você já tem. Então, bora tentar o sim, né? E se não der certo, você tentou, vai. Não é verdade? O não a gente já tem. Já não deu certo. Eu vou passar mais um pedacinho aqui. Pra poder enfiar nessa tagzinha nova que eu coloquei. Eu criei essa outra tag, gente, ó. Coloquei o meu nome, né? Vou usar os que eu coloquei o meu nome. Mas tá entrando pedido também. As pessoas estão pedindo pra colocar o nominho delas aqui. Ao invés de com carinho Lucélia Silva Artes, né? Que óbvio que elas estão pedindo pra colocar com carinho. Aí colocam o nome do Instagram, o nome da lojinha delas. Nesses aqui eu acabei fazendo teste com o meu nome. E por isso que eu tô utilizando em todos. Mas eu gosto de mandar sem o meu nome pra que as pessoas possam reutilizar. Às vezes a pessoa não tá... Não deu certo de comprar novamente, né? Tá aguardando ter uma boa venda pra poder comprar de novo. E ela pode aproveitar essas coisinhas que eu mando assim. Comprei esse saquinho aqui, ó. Que ele é invertido. Ele é de 30 por 20. Com a intenção de colocar o pedido assim de papelaria, ó. E vai dar certinho, gente. Aí, na hora de dobrar... Vou mostrar pra vocês. Na hora de dobrar ele vai ficar certinho. Ficou com cuidado, porque, né? Ficou também certinho demais, né? Mas não é mesmo? Ó. Assim, tá vendo? Aí, na hora aqui, eu só tiro a colinha. E dobro desse jeito, ó. Rente. Bem rente. Tá vendo? Ao invés de eu ter que passar depois o durex que nem eu tava fazendo antes. E, ó. Fica certinho. Então, agora é só colar a etiqueta. O pedido da Luana de São Paulo. São Paulo, né? Com todo carinho do mundo. E vai por Sedex. Então, vai chegar... Eu acredito que vai chegar bem rápido. Uma curiosidade sobre os envios. Eu não gosto muito de fazer envio na sexta-feira. Eu envio, sabe? Faço as postagens. Mas, eu tenho a impressão que fica parado o pedido em algum lugar. Então, quando é Sedex, não. Sedex, normalmente, principalmente se for São Paulo, região, né? Chega rápido. Mas, por exemplo, se eu envio um pedido por PAC. Eu sei que eu vou postar na sexta. No sábado, ele não vai se movimentar. Aí, vai ficar paradinho, sabe? Esperando. Parece que chegar a segunda-feira. Então, dependendo do pedido, eu acho mais vantagem. Vantajoso, né? Eu postar na segunda-feira. Mesmo que ele já esteja pronto. Mas, como eu sei que os clientes ficam super ansiosos, né? Pra pegar o código de rastreio, pra ir acompanhando. Eu faço a postagem na sexta, sim. Mas, assim. Essa é a percepção que eu tenho. Outra coisa que eu não gosto é fazer compra na sexta-feira. Comprar alguma coisa pela internet. Porque, normalmente, o vendedor vai postar na segunda, né? E, dependendo do que for, a gente queria tanto que fosse logo. Eu queria que na segunda já estivesse chegando. Então, olha. Pedido pronto. Com todo o carinho do mundo. E bora pro próximo. Próximo.